Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. E essa é a décima videoaula com a resolução da questão de número 10 de matemática que caiu no vestibular da PUC-Rio 2018. A questão diz o seguinte, sabendo que os números da sequência 5, M, N, 10 estão em progressão geométrica, quanto vale o produto M, N? Primeiro, nós precisamos verificar o que é progressão geométrica. Progressão geométrica é uma sequência de números em progressão de forma que o segundo dividido pelo primeiro é a razão, do mesmo jeito, o terceiro dividido pelo segundo é a razão, o quarto dividido pelo terceiro é a razão. Então, vamos pegar um exemplo de progressão geométrica. Olha, se eu tiver a progressão geométrica cuja razão é 2 e começar com 1, o A1, o primeiro termo, por 1, então vai ser 1, 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, essa é uma progressão geométrica de razão 2. Mas por que a gente expressa a razão por quê? Que de quociente, quociente de divisão entre qualquer termo e o seu antecessor. Por exemplo, 2 dividido por 1, 2, 4 dividido por 2, 2, 8 dividido por 4, 2. Por isso, a letra Q de quociente de divisão. A razão numa progressão geométrica é a divisão de qualquer termo pelo seu antecessor. Vamos a mais um exemplo para ficar bem claro a ideia de progressão geométrica. Se a gente tiver uma progressão geométrica cuja razão é 3 e iniciar com o número 1, vai ser 1, 3, 9, 27. E assim por diante. Por quê? Porque o quociente, a razão, é 3. 3 dividido por 1, 3. 9 dividido por 3, 3. 27 dividido por 9, 3. Então, Q é igual a 3. Mais um último exemplo aqui. Se a gente tiver uma progressão geométrica de razão 4 e iniciarmos essa progressão com o número 2, vai ser 2, 8, 32, 128 e infinitos números que você queira colocar aqui. Já que eu falei um pouco sobre progressão geométrica, vamos aí à resolução do problema. Olha, o que a gente viu lá pode ser aplicado aqui. Por exemplo, se a gente pegar o quociente aqui de divisão entre m e 5, ou seja, a razão dessa progressão geométrica pode ser m sobre 5, m dividido por 5. Mas a razão dessa progressão também pode ser 10 dividido por n. 10 sobre n também é Q, também é razão. Já que eu sei que a razão pode ser m sobre 5 e que essa mesma razão pode ser 10 sobre n, eu posso afirmar que m sobre 5 é exatamente igual a 10 sobre n, porque ambos são o valor de Q. Com isso, ficou muito simples. Agora, basta multiplicar em cruz m vezes n, mn. E 5 vezes 10, 50. Como pergunta, quanto vale o produto mn? Quanto vale o produto mn? Vale 50. Alternativa correta, letra C. E assim eu termino essa sequência de 10 videoaulas com a resolução das questões de matemática que caíram no vestibular da PUC-Rio 2018. E por que eu fiz essa sequência? Porque eu fiz a minha faculdade na PUC, embora seja na PUC-Minas, mas a PUC é uma faculdade renomada e que trouxe questões de uma forma muito interessante. Por isso, eu as resolvi, ok? Espero que você tenha gostado da videoaula. Se você gostou, deixa aí seu joinha e inscreva-se no canal Matemática Simples e Prática. Um abraço e bons estudos! Um abraço e bons estudos!